Olá você querido inscrito no canal, olá você investidor de XRP, saudações de acordo com o poder que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Nesse vídeo eu trago para você mais uma matéria que você já sabe que eu já repercuti aqui no canal, você já viu isso aqui. Agora eles estão lá nas gringas repercutindo como a Ripple é importante para o mercado de criptografia. Eles estão dizendo nessa matéria que diante do processo SEC versus Ripple e do aprendizado da Ripple durante esse processo, que a Ripple está três anos na frente de todo o mercado de criptografia dos Estados Unidos da América. A galera está um pouco preocupada com a Ripple. Vamos ver o que se trata a matéria. Matéria de Fimbold News. Especialista jurídico da Web3 diz que a Ripple tem vantagem de três anos em direção a uma resolução no processo da SEC. Quem escreveu é Paul L., o escritor da matéria. A disputa legal em curso entre a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e a Ripple é apontada para ter um efeito de longo prazo no futuro da indústria de criptomoedas. Nesta linha, Jesse Hines, um advogado da Web3, afirmou que a Ripple tem uma vantagem significativa sobre outras empresas de cripto que podem enfrentar ações legais semelhantes da SEC, observando que a empresa blockchain tem uma vantagem inicial de três anos em um tweet em 15 de fevereiro. Ele acredita que a Ripple tem o potencial de estabelecer um precedente legal significativo para a indústria, aludindo que a empresa desenvolveu uma equipe jurídica qualificada. Em sua opinião, outras empresas que enfrentam processos semelhantes podem ser forçadas a construir suas equipes jurídicas a partir do zero. Há pontos positivos e negativos em tudo. Tomemos, por exemplo, este recente ataque da SEC à criptomoeda. Negativo. Tudo é negativo. Positivo. Ripple tem uma vantagem de três anos sobre todos os outros em direção a uma resolução. Até mesmo o hater de XRP vão começar a esperar e rezar para que Ripple vença. O destino de muitas dessas ações estará na defesa da Ripple. Se há uma empresa neste espaço que eu gostaria de ter a primeira chance de fazer jurisprudência, é a Ripple, disse o advogado da Web3. E esse tema eu já trouxe aqui várias vezes no canal. Falamos sobre isso em vários vídeos. A Ripple hoje é a indústria de criptografia mais importante da América do Norte. A XRP é a criptomoeda mais importante da América do Norte. Se Ripple perder o processo contra a SEC, o tempo que a Ripple vai levar para se depender, buscando eliminar, buscando apelar a instituições superiores, buscando levar o processo a outras áreas da justiça americana, vai ser um tempo reduzido. Imagina o que vai acontecer com o mercado de criptografia na América do Norte? Caso aconteça a hecatombe da Ripple perder, quais outras indústrias que estão sem nada, não conhecem o processo, não sabem como fazer, poderiam ter ajudado a Ripple, mas preferiram ficar apontando o dedo para a Ripple, preferiram ser hater da Ripple e agora se encontram numa situação extremamente delicada. Estão torcendo para a Ripple vencer o processo para criar jurisprudência para eles poderem usar a jurisprudência, porque se a Ripple não vencer, o que não vai acontecer para o bem deles, eles vão ter começado zero e investir tudo aquilo que a Ripple investiu com um problema. A SEC, quando começou contra a Ripple, também não sabia o que estava fazendo. Agora sabe um pouquinho, mas já sabe alguma coisa e vai com tudo para cima das outras indústrias. Vale a pena notar que a SEC processou Ripple por vender títulos não registrados. De fato, especialistas jurídicos liderados por John Ditton, que defende os 76 mil holders de XRP, chamaram o rótulo de valores imobiliários da SEC de enganoso. Ger Gensler e a SEC continuam se concentrando no token em si, chamando a grande maioria das criptomoedas de títulos. O problema é que pessoas impuentes e inteligentes, além de Gensler, estão empurrando essa falsa narrativa de que os tokens em si são valores imobiliários, disse John Ditton. As observações de Hines são dignas de nota, pois ocorrem em um momento em que a indústria de criptomoedas está enfrentando o maior escrutínio de reguladores em todo o mundo, com a SEC entre as principais agências. Por exemplo, a SEC fez um acordo com a exchange de criptomoedas Kraken sobre o staking. No acordo, Kraken foi forçada a interromper seus serviços de participação nos Estados Unidos da América. Acordo esse totalmente rechaçado pela comissária da SEC, Rester Fleiss. Ela afirma que a conduta da SEC é enganosa, nesse caso, contra a Ripple e em todos os casos que a SEC regula por aplicação. A SEC quer multar, ela não quer educar o mercado de cripto. A comissária chega a afirmar que a Kraken não podia se defender porque simplesmente não existe lei onde a Kraken poderia se resguardar para se defender porque não tem lei de criptomoedas nos Estados Unidos. Por outro lado, o regulador também processou a Paxos, emissora da stablecoin Binance PUSD, alegando que o produto é um título não registrado. No geral, o resultado da SEC e da Ripple é altamente esperado para impactar o valor da maioria das criptomoedas, claro, com o XRP em primeiro lugar. No momento que eu faço esse vídeo para você, XRP tem uma cotação de R$ 38,7, uma alta de 2,75 em relação às últimas 24 horas. O valor de XRP é R$ 387 centavos de dólares. Essa matéria é de Fimbold News, escrita por Paul L. Bacana, né? Agora vamos para uma outra matéria aqui de Bitcoin East, que também é muito legal, que fala de causa social. Ripple fornece um milhão de dólares em XRP para alívio de terremotos na Turquia e na Síria. Matéria de Jack Simons em Bitcoin East. A Ripple anunciou hoje que se juntará a outras empresas da indústria de criptomoedas no fornecimento de fundos para vítimas de terremotos na Turquia e na Síria. Em um tweet, a Ripple escreveu que fornecerá um milhão de dólares em XRP para apoiar as ONGs. A empresa que está aguardando a decisão do juiz em sua batalha legal com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, doará R$ 250 mil em XRP, o equivalente a cerca de R$ 654 mil XRP. E também igualará todas as doações de cripto 2 para 1 até R$ 750 mil. Ripple se junta a outros doadores de criptografia. O movimento da Ripple é parte de um esforço para incentivar os membros da comunidade cripto a doar para alívio de terremoto lá da Síria e da Turquia. O anúncio vem menos de duas semanas após o terremoto de magnitude 7.8 que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro. Desde então o número de mortos subiu para mais de 36 mil pessoas. Que tristeza. Além disso, o terremoto também destruiu a propriedade e os meios de subsistência das pessoas. Cara, que coisa desagradável. A gente olha isso. A natureza é cruel, né gente? Quantas pessoas perderam tudo? Quantas famílias foram dizimadas? Quantas crianças sumiram, desapareceram? E num ambiente muito hostil que na Síria tem guerra civil, na Turquia tem problema com o governo. O país é totalmente dividido. Que tristeza. A gente às vezes falando de criptomoeda, falando de valorização, fazendo campanha aqui de, né, falando sobre o mercado e do outro lado acontecendo tanta coisa, né? A vida é muito cruel. A gente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, aliás no mundo, né? Vários países do mundo celebram o carnaval, festejam o carnaval. E a gente vai festejar o carnaval com eventos catastróficos acontecendo no mundo. Aqui no Rio de Janeiro, enchentes, acabando com a vida de pessoas, destruindo o patrimônio de tantas outras. Mas é a vida, né? E assim que a gente segue o fluxo. Além disso, o terremoto também destruiu a propriedade e os meios de subsistência das pessoas. As doações apoiarão quatro ONGs e serão distribuídas uniformemente entre a CARI, a Old Central Kitchen, o Mercy Corpus e o Comitê Internacional de Resgate, IRC. As ONGs estão ajudando as comunidades afetadas na Síria e na Turquia, fornecendo dinheiro imediato, itens básicos, como kits domésticos, kits de dignidade para mulheres e meninas, itens de higiene e muito mais. A CARI está fornecendo alimentos, abrigo, kits de higiene, suprimentos de aquecimento e dinheiro. A Old Central Kitchen está no terremoto da Turquia e na Síria, distribuindo refeições quentes para sobreviventes e socorristas. Para isso, eles trabalham com cozinhas de campo, chefes locais, restaurantes e food trucks. O Mercy Corpus trabalha na Síria desde 2008, entregando suprimentos de emergência. Q-I-R-C fornece dinheiro, itens de higiene, serviços de saúde e espaço seguro para mulheres e crianças. Como o Bitcoin East relatou, a Ripple não é o único doador de criptomoedas. O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, doou 99 Ethereum, no valor de cerca de 150 mil dólares para a ONG AVAP, em 11 de fevereiro. Pouco depois, ele doou o outro 50 Ethereum, no valor de 75 mil dólares para Anka Relief. Dentro da comunidade Tezos, formou-se a iniciativa TESQUAC-AID, que arrecadou 50 mil XTZ para a Fundação Tezos. A Fundação Tezos deparou, recentemente, a sua vontade de apoiar a transferência para a SOM. No momento que eu passo esse vídeo para você, a XRP está custando 38 centavos de dólar, 387 centavos, com uma valorização diante de ontem, devido à mudança no mercado, que deu uma crescidinha por causa da política de juros nos Estados Unidos, diante da inflação americana que foi noticiada ontem. É isso, pessoal. XRP entrando na campanha também, causa social ajudando os sobreviventes, ajudando a reconstruir os países causados lá, diante da tragédia humanitária causada pelo terremoto na Turquia e na Síria. Então é isso, galera. Grato pela presença aqui no canal, grato pela confiança, grato por tudo que você representa aqui para mim, e grato pela paciência. Você sabe que esse conteúdo é educacional, aqui eu te dou informação sobre o mercado, você aprende, estuda, critica, valida a ponte e por sua conta e risco você resolve investir ou não no mercado de criptomoedas. Tá bom? E a gente vai em frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.